Olá, tudo bem com vocês? O Ford Corsair 2 era a grande novidade da Ford em 1978, a esperança da marca para reanimar um projeto com 10 anos de mercado. Com desenho de linhas retas e angulosas e sem abrir mão de robustez e economia, ele evoluiu em espaço e segurança. Seu pecado era o desempenho, superior só na versão GT. Pouca coisa, na verdade, o pequeno motor de 1.372 centímetros cúbicos recebia um carburador de corpo duplo, que fornecia 4 cavalos extras, incapazes de emocionar o mais pacato dos motoristas. A máxima subia de 136,8 para 145,6 quilômetros por hora e o 0 a 100 quilômetros por hora caía de 20,8 para 17,5 segundos. Com 950 quilogramas, o conjunto não era digno de ostentar as iniciais GT, mas em tempos de gasolina a cara visual esportivo não era defeito desde que o consumo fosse baixo. Com média de 11,04 quilômetros por litro, não estava entre os mais econômicos, porém cuidava bem do bolso. O melhor era passear devagar exibindo a esportividade do capô e do teto pintados de preto. Para completar, havia faróis de neblina e pneus 185-70R3 em rodas pretas com aros de aço escovado. No interior, o excelente padrão de acabamento Ford, sempre em preto. Havia um pequeno contagiros no painel e, no console, o termômetro de água e o manômetro de óleo, todos de leitura difícil. O volante exclusivo tinha boa pega, mas a direção, apesar de precisa, era leve acima dos 120 quilômetros por hora. Tudo conspirava contra a sua imagem, a barra estabilizadora dianteira mais grossa era incapaz de conter a rolagem da carroceria, a suspensão continuava voltada ao conforto, e os freios eram os mesmos, colaborando para o comportamento abaixo do esperado, ainda mais quando comparado à referência, o VW Passat. No modelo 1979, assim como no resto da linha, viria o motor de 1555 centímetros cúbicos e a potência subiria de 76 para 90 cavalos. A única alteração exclusiva era a carcaça do filtro, com mais entradas para melhorar o fluxo de ar. O câmbio perdia maciez e precisão em troca da quinta marcha, que melhorava a máxima, 150,6 quilômetros por hora, inferior ao de muito carro menor. Com o diferencial mais curto, ele ficava mais rápido, 0 a 100 quilômetros por hora em 15,9 segundos. Nos números, a diferença entre o Corsair comum e o novo GT era discreta, pelo menos até a primeira curva. Toda revisada, a suspensão desceu 1,3 centímetros e ficou mais firme, graças a molas dianteiras de maior carga. Para não comprometer o conforto, as traseiras não mudaram, mas o eixo ganhou uma barra estabilizadora para reduzir a rolagem da carroceria, que parecia mais baixa com as novas faixas pretas laterais. Com o maior equilíbrio, até as frenagens melhoravam. Com o fim do Maverick, em 1979, o GT passou a ser o único esportivo da Ford. Neutro com leve tendência ao subesteço, ele transmitia segurança também em alta velocidade. Mas, com fama de lento e apelo restrito ao visual, o GT não resistiu à concorrência e encerrou sua breve carreira em 1981. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.